E então, Nilda, o que a Madalena tem? A Madalena está estressada, muito estressada. Os batimentos cardíacos, acelerados, o desmaio, depressão, sintomas clássicos, ó. Mas a Madalena sempre foi uma pessoa tão calma, tão equilibrada. Por que estressada assim, de bola pra outra? Alguma coisa pode ter acontecido para causar esse problema, toxistos. Algo concreto, alguma coisa subjetiva, até mesmo nível inconsciente. Bem, eu fiz o possível pra ela se abrir comigo, mas não adiantou, não teve jeito. Eu também não tive mais sucesso que você, não. A Madalena não quis conversar. Me limitei apenas a um exame clínico. Eu vou fazer mais uma tentativa. Quem sabe, né? Com licença. Doutora, a senhora não acha que ela pode estar assim estressada em função da proximidade do casamento? Afinal, ela vai de uma hora pra outra se transformar em mãe de quatro filhos e isso pode estar mexendo com ela até inconscientemente. Não acredito, doutor Chistos. A Madalena sabia disso quando optou pelo casamento com o Álvaro. E ele me disse que ela estava até muito feliz pela proximidade da data. Não. Eu acredito que tem alguma coisa bem mais séria que a Madalena não está querendo falar. Espero sinceramente que o Álvaro consiga descobrir pelo bem dos dois, né? Tenta me falar o que é que está te afligindo tanto, meu amor. A Nilda acabou de confirmar que eu já suspeitava. Alguma coisa aconteceu pra deixar você estressada desse jeito, Madalena. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. O que, por exemplo? Álvaro, eu tenho pensado muito. Eu tenho sonhado até de pesadelos horríveis. Que tipo de pesadelo? O que te assusta tanto? É como se o Danilo aparecesse de repente e me encontrasse aqui casada com você. Eu te disse que ele é um homem muito violento, não te disse? Não disse, eu sei disso, mas são sonhos. Não vejo como... Não, mas é hipótese, é uma hipótese. Eu não comuniquei ao Danilo que eu queria me unir a outro homem. Legalmente a gente continua casado. Quer dizer, a gente pode realmente se cruzar um dia. E aí eu não quero nem pensar no que pode acontecer. Ah, Madalena, você está se torturando à toa, meu amor. Pensa bem. Isso tudo é fantasia, meu amor. É só uma hipótese remota. E mesmo que esse Danilo apareça aqui de repente, o que é praticamente impossível, eu vou estar aqui para te defender. Oh, meu Deus do céu. Esse sujeito não pode ser nenhum bicho papão. Mas é isso que me assusta. Você querer enfrentar o Danilo. Ah, enfrento sim. Enfrento sim. E esse direito você não pode me negar. Que negócio é esse? Um sujeito que te fez sofrer tanto? Ele que apareça na minha frente. Ele nunca mais vai sequer pensar em te perturbar de novo. Pode ficar tranquilo. Pai. Oi, filho. Pai. A doutora Nilda, ela está indo embora. Mas às vezes ela quer falar com você sobre chamar da Madalena. Tá. Tá. Madalena, está melhor? Tô, amor, estou melhor. Agora a Madalena vai ficar boa rapidinho, filho. Eu vou descer e vou falar com a Nilda. Você fica aqui, tá? Quietinha. Tá bom? Hum? Vamos lá. Tchau. Tchau. Pai. O que eu vou ficar com a Madalena? É só uma pequena disposição, filho, mas já já vai passar. Vai lá. Eu vou te fazer uma pergunta e ai de você se mentir pra mim. Existe alguma possibilidade, por menor que seja, de você estar grávida daquele maldito veterinário?